Eu perdi pro DJ e ele me deixou tarada, vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para, vem me comer de novo Só porque eu sou safada, vai DJ, vamos para Vem me comer de moça, porque eu sou safada Vai DJ, vamos para, vai DJ, vamos para Vem me comer de moça, porque eu sou safada Ai, vai, ai, vai Ai que delícia, ai que delícia Eu deixo DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de moça, porque eu sou safada Eu deixo DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de moça, porque eu sou safada Vai DJ, vamos para, vai DJ, vamos para Vem me comer de moça, porque eu sou safada Vai DJ, vamos para Vem me comer de moça, porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Tchau, tchau.